Bom dia galera, tamo aqui ó, a gente ficou dois dias no posto ali, pegamos aquela chuva de granizo, a bicicleta deu problema, a cara da outra dormindo, aí graças a Deus, Deus abençoou aqui o amigo nosso aqui, o canionete, tá levando a gente aí com apoio, Deus abençoe muito ele aí, e vamos chegando devagarinho, logo logo, a gente vai tá cumprindo aí mais uma meta, mais um objetivo, porque Deus vai abençoar a gente muito, só felicidade, agora tá um sol, tá quente, mas a noite é muito gelada essa região de cá, você passou frio essa noite mesmo? Não, tô bem com duas mãos, com duas mãos. Peguei a coberta dele também, sem medo, mas não ficou pior, não acordei, foi no banheiro enquanto eu dormi com uma coberta, uma bermuda e uma cama de frio, pegou minha coberta ainda pra dormir, tá? Ele é esperto, me deixou no frio, ficou no quente, eu tenho que dormir no quente não, eu fico, o clima me afeta, é o clima te afeta, eu sei, aí graças ao nosso bom Deus, ontem o caminhoneiro pagou a refeição pra nós, né, a gente ia conseguir jantar, graças a Deus, hoje a gente tá indo aqui pro posto Dom Pedro, que fica antes de Bragança, lá vai ser um ponto de apoio bom, a gente ia parar lá, vamos dar um trato nas bikes, e aí seguir pra Sarandir, assim Deus queira e Deus permita, é até aqui, graças ao nosso bom Deus, desde Cruzeta do Sul, até aqui, não sofremos nenhum acidente, essa filha já tá bem melhor, tá tomando o suplemento dela, é um dia sim, um dia não, que nem a médica falou, hoje mesmo antes da refeição, ela vai tomar o suplemento, aí eu tô aproveitando também o embalo e tomando a palatinose, que foi respeitada também, e ajuda bastante, dá um certo alívio na perna da gente, graças a Deus, e aproveitando agora também e falar, Rafael, não esqueci de você não, Rafael, ó, você, né, não esquece de fazer o troféuzinho pra nós não, ó, Rita Pozzi, um beijo, pessoal do sítio RTV, né, o pedalante, o grupo aí pedalante, pessoal do volante grande também, que acompanha a gente aí no YouTube, um abraço pra cada um deles, que a minha maneira, assim, é uma, infelizmente é uma classe que não tem muito valor no nosso Brasil, né, mas assim, a gente respeita muita classe dos motoristas, tanto caminhoneiro, tanto de ônibus, tanto do volante pequeno, então são pessoas que a gente ajuda e também a gente é ajudado, graças a Deus, e além do mais, vamos ver se esse Brasil nosso melhor aí, a gente tá indo pra Sarandia, lá na Collin, Deus abençoando, vai dar tudo certo, Cláudio, dona Salete, daqui a alguns dias, estamos chegando aí em Cascavel, tá bom? A gente vai passar em Maringá, pra ir, é, pé de Maringá, né, Sarandia, pé de Maringá, a gente vai parar lá, vamos conseguir o que a gente tá precisando, e a gente vai passar pra conhecer vocês, e na, né, se Deus abençoar, tudo dando certo, que já deu certo, agradecer a cada um de vocês aí que assiste o nosso canal, que dá uma palavra de conforto, que comenta bastante, é, que comenta, porque ela gosta muito de ver os comentários e responder, né? Eu só não tô respondendo tanto, por causa da internet dos poucos. é, tem posto que a internet é boa, e tem posto que não tem internet, e tem lugar que tem internet e é boa, mas eles não deixam a gente usar pra poder acessar, baixar os vídeos que a gente faz, mas ele tá indo, devagar nós tamo indo. Galera, um beijo, um abraço pra vocês, que Papai do Céu possa proteger cada um de vocês, tá aqui, tá aqui pra frente agora, tudo melhor e mais, até logo pra vocês, vem, até logo.